Olá, amigas de vossolentia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para fazer sorteio rápido. Eu quero que vocês façam, escolham qualquer número, ó, de 10 a... Eita, calma aí, gente. De 10 a 20, tá? Então, vocês podem escrever 18, 19, que eu vou entrar em contato com vocês. Vocês têm que criar pelo menos um vídeo avisando para mim que vocês ganharam. Aí eu vou ter que ir no canal de todo mundo. Ou vocês podem comentar no vídeo, ok? Porque aí no vídeo de vocês eu vou... Eu vou entrar em contato com vocês, eu vou perguntar. E vocês têm que dar, tipo, o número. Vocês sabem que eu não vou roubar nem nada vocês, né? Então, é só para conversar comigo pelo WhatsApp. Vocês já entenderam, ok? Quem ganhar, tá? Aí eu vou... Ó, pronto. Aí na hora que funciona assim, gente. Aí eu vou clicar em sortear. Aí vai no número 11. Quem ter sorteado o número 11 vai ganhar. Eu vou ir no canal. O que vai ter que dizer assim no vídeo. Ah, eu ganhei. Eu vou entrar em contato no vídeo de vocês. Vocês têm que criar um vídeo, por favor, né? E aí eu vou entrar em contato com vocês, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Tomar que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no meu canal. Beijinho! Tchau, tchau.